Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Mano a pau no cu do Igor Bezerra, do Vinicius Peludes, do Lucas Hanson, do Diogo Pereira, do Alessandro, que não tem vergonha na cara por não comprar o BF1, a pedido do Lucas Rizzo, mandrapa no cu do Guilherme Barbieri, que tem um munguloso, e assuma logo o namoro com Adani Caroni, a pedido do João Vitor, mandrapa no cu do Gil Everton, porque ele começou a trabalhar, mandrapa no cu do Marcos Scorpius, deixa de ser puto e vai jogar Dark Souls, a pedido dos traços, mandrapa no cu do Guilherme Macaco, pra ele parar de levar o oco no FIFA e começar a jogar Dark Souls 3, a pedido do Thiago Chapeiro, mandrapa no cu do Sandro de Limeira, por não cu da galera duro com força. Então, finalmente a gente matou aquele imbecil, né, que eu fiquei até tremendo aqui, o coração estava palpitando de uma maneira jamais vista na rede televisiva, né. E é isso aí, é sério que é isso aqui, a do Midi, eu não lembro qual é a Bonfire do Midi, eu não sei como é que tá a voz do jogo aqui, minha voz em relação à jogatina, pode ser que esteja alta ou baixa, eu ainda não vi o negócio do Shadowplay, vou começar a ver, o Shadowplay me, eu vou explicar o motivo do Shadowplay e me ajudar pra caralho, o Shadowplay e o Action, até um tempo atrás, o Action ele não comia muito processo do meu computador, por exemplo, eu jogava o jogo a, digamos a 200 FPS, e quando eu começava a rodar o Action, o PC começava, o jogo começava a rodar em 60, tipo, ele comia uns 140 para 150 FPS na cara dura, tá ligado, tipo, ah, véi, é isso aí, eu sou o soberano e você tem que se fuder, né. Aí daí ele tinha a facilidade de, porra, véi, eu tô apertando esse botão aqui o tempo inteiro, ele tinha a facilidade dele gravar o áudio em faixas separadas, por exemplo, o áudio do jogo, o minha, a minha voz e assim vai, né, aí eu podia nivelar qual o voz seria, qual o nível seria maior, né, qual, se era a voz do jogo seria maior, se era a minha voz seria maior, e tipo, pra mim eu não me importava com a altura do jogo, porque na edição eu conseguia fazer isso, e até um tempo atrás o Shadowplay me forneceu essa facilidade, e da hora pra outra o Shadowplay pra ele não querer funcionar, né, aí me fudeu, aí complicou a porra toda, véi, aí eu não gostei, fiquei logo puto, e eu tô querendo resolver isso aí, e pelo OBS ele grava uma faixa só, então eu tenho que deixar o jogo mais ou menos, tenho que saber qual é o nível do, de som, caralho, eu tô apertando o X pra quê, meu irmão, uma perreira de vida do caralho, vamos lá, o foda de matar esse bicho aqui é que ele é muito demorado, véi, se bobear eu vou jogar no copo desse cara aqui, ele é chato, ele não é difícil, véi, eu sempre falei, o midi não é difícil, ele é trabalhoso, você não pode apanhar, se você apanhar você perde a boss fight, é um bagulho assim, véi, tipo, ele tem muito HP, aí tipo, enche muito o saco, não é aquele boss que dá rage no cara, né, véi, tô tranquilo, tô tranquilo, aqui é tranquilo, deixa, mano, se é você que é beleza, bora lá, me dá, bora lá, me dá, eita porra, calma aí, amigo, deixa eu só usar um HP aqui, né, pra ficar seguro, pra ficar sempre explícito, melhor do que todo mundo, pronto, beleza, até que o dano tá marromendo, né, tipo, tá ruim, mas não tá tão ruim quanto deveria, aí o HP, o bicho tá foda, quando ele, quando ele bate, ele tira pra arrombar, amigo, ele não brinca não, vai lá, vai lá, morre, morre, pronto, filho, tranquilidade, deixa ele enlouquecer ali, deixa ele bater, virado no saciroto, mas pô, já tô tranquilo, eu tô com o sentimento de conquista já, pô, só em ter matado o Gael, velho, fodeu, vou morrer, vou o quê? Não entendi direito, é, amigo, aqui é doideira, tá bobando, meu irmão, eu fui logo pra cima do problema, tá tranquilo, eu tô pegando o dele ali, porra, tá melhor do que o Gael, porra, aí os caras vão me dizer, ah, o medir é mais difícil que o Gael, aonde? Pode ser no inferno, mas aqui não, não, o som tá bom, velho, então, a bicha é uma baranda instrumental, como eu havia dito, né, é um som bem gostoso de se ouvir, você bota no aleatório e, escuta até amanhã, velho, de novo, eu tô com a vontade de apertar o X, eu não sei pra que peste é, velho, mas tá valendo, o que é esse, o que é esse? É o seguinte, eu já tenho, eu tenho que usar esse negócio pra mim, senão eu vou morrer lá na boss fight, então tá valendo, amigo, o que é esse? Então, aí os caras vão dizer, ah, você vai ficar correndo no medir, para no co-op, não, não é co-op, não é correr não, velho, é que o bicho é muito chato, é trabalhoso, ele não é difícil, já tô dizendo, ele não é difícil, é só isso aqui lá, é só aquilo mesmo, qual a dificuldade do cara ficar indo empurrar, bater, só que ele tem que prestar um pouquinho de atenção, agora no lugar é diferente, ali o bicho é maluco, velho, ali o bicho é doido, o bicho vem virado no mela baby, mano, vc, vamos lá filhote, vamos lá filhote, vamos lá filhote, e aí eu apertei o, o Zemo HP Zengere, vai na resenha aí amigo, vai na resenha, como é que é essa violência toda? Só correr amigo, Bora fofo, Eyyyyy, desvei na hora errada, caralho, É, eu tenho que pegar o, eu tenho que pegar o time desse bicho, O timing dele, na hora de, dele querer fazer essa parada dele aí, tá ligado? Como é que ele me bateu aí que nem teve nada a ver? Tem que usar HP velho, tem que usar HP, o foda é que eu não, eu não consigo bater só na cabeça dele velho, eu, o meu, o meu esquema realmente é ficar só indo para as costas dele o tempo inteiro, porque ali pra mim é mais, eu acho mais fácil, acho mais seguro, porém é mais demorado, é, pra bater na, na cabeça dele que é complicado amigo, o bicho é meio doido, ele faz um negócio meio nada a ver, aí complica a amizade, porra velho, esqueci do bagulho aqui, garotiei, garotiei, relaxa, pronto, só isso aqui, tranquilidade, tem até a malícia, tá tudo, tudo certo, o bagulho aqui e at효o aqui é a minha senhora aqui é um espaço tranque, que engrudo tem até asیumbra o fauna, so, é assim, um desafio magn jerk tambémtas doal, e twitch Abb Nанию Prival na P声ira da P readera Quintal na compassão, Tranquilidade, tranquilidade Ah, pô, bicho, já vem Ele já vem doido de cedo, amigo Capeta do céu Já passa correndo vadio, meu irmão Uh, a boca errada da paixão Caralho, ele me bate com o cotovelo sem querer E eu me fodo ainda, tá ligado? Um doideiro do caralho Tá bom, então você tá pedindo isso aqui? A gente vem pra cá Não tem estresse não, aqui a gente... O cliente tá pedindo, a gente bota pra foder Capeste, velho O bicho tá meio vadio, tá meio vadio, hein? E aí E aí E aí Tranquilo, tranquilo Pra cá, filho Caralho Caralho Capeta, filho Boba da peste, o bicho tá forte, velho Bicho, é muito dano É duas pancadas pro cara cair, velho Não tem meio termo, não Não, mas o HP dele desce, velho O HP dele desce Sem problema É só mirar na cabeça Isso aí é tranquilo É, que preguiça, velho Pai do mingão Joguei Battlegrounds pra caralho Fiz merda pra caralho Pô, o jogo é massa, meu irmão Puta que pariu Vamos lá Fazer amor Rapaz, bicha, vem assim, maluco Desculpa aí, amigo Perdão Agora ele vai ficar Ficar juntinho dele, amigo Isso Mas não é juntinho assim, não Né, porque, menino Boba da peste Pera aí, caralho Aproveitar e terminar aqui o O cerco, né Rapaz, tá pegando é tudo, rapaz Rapaz, chega num momento que pega tudo O cara não adianta muita coisa Pô, é isso aí Pau do seu cu, tá ligado Pronto, é só isso aqui, ó Dá três tapas na cara Pra desmoralizar Olha, filho Toca fogo E aí Menino obediente Tá tranquilo Fica só aqui, ó Só rodeando Ó, tá agora A gente dentro Agora eu tô dentro A gente dentro A gente dentro Caralho, ele me pega com o antebraço E o pior é que é sem querer É uma hitbox Esse escroto que tem esse jogo, vai tomar no cu É pra isso, o cara bota pra desviar, ele não vai O negrano começa a não querer obedecer, mas é foda Então, vamos lá Pronto, maravilha. Você fez o que eu queria, amor. Porra, eu disse na hora errada, meu irmão. Eu tô sem vontade de lutar com esse cara, meu irmão. Depois que eu matei o Gael, eu tô aqui aleatório, tá ligado? Eu tô aqui. Cadê o Gael? É, casa caiu pra mim aí. Que doideira, meu irmão. Bateu em mim? É, adeus HP. Fica só aqui, ó. Na espreita. Tá ligado. Sai daí, filho. Com menos. tarde Vorsilio. Tchau. 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 Volta aí, é mais light que o Gael, a gente... Demorou... Foi ligeiro, porra, pra chegar aqui. Pronto, fica só aqui, é de bandinha, amigo. Ô! Pronto, fica só aqui. Ele dá bicuda, eu não sei pra que peixe ele dá bicuda ainda, velho. Pronto, fica só aqui. Pronto, fica só aqui. Tipo assim, ah, é nesse naipe aí o programa. Metade do HP tiramos aqui tranquilo, velho. Pronto, fica só aqui. Pronto, fica só aqui. Pronto, fica só aqui. Pronto, fica só aqui. Tomei no cu. Simplesmente isso. Ai! Caralho, eu não lembrava dessa parada, viado. Vai tomar no cu. Ai, que merda. Então, amigos, eu vou deixar o vídeo por aqui. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Fui! Porra, esse bicho não tá tão sinistro quanto deveria, até que ele perdeu um HP legal. Se gostou, se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Vamos ver como vai ser essa luta, se ele vai realmente matar o bicho ou o arregar. Fodam-se! Tchau, tchau!